Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano, trazendo pra você notícia e trazendo pra você muita informação. E olha, a notícia que eu trago hoje é muito importante, pois, digo pra vocês, fim da linha para Luiz Inácio Lula da Silva, pois os Estados Unidos irá ouvir o Hugo Armando Cavarral na Espanha. É isso daí. Não tem aquele ditado? Se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. É isso daí, senhores. Estados Unidos continuará aguardando a extradição de Hugo Armando Cavarral, porém, Estados Unidos decidiu mandar uma comitiva ouvir o Hugo Armando Cavarral na prisão. E agora não tem pra onde correr. Então eles vão ouvir o Hugo Cavarral na prisão. Eu vou trazer um detalhe pra você agora. Se prepara, se segura aí, que eu sei que você deve estar dando salto de alegria aí, porque alguma coisa tem que andar nesse negócio, tá bom? Vou trazer pra vocês aqui algumas atualizações também da situação da Rússia e Ucrânia, pois a Rússia acaba de tomar uma atitude muito grave e deixa o mundo em mais tensão ainda. É, a situação tá muito difícil. E aqui no Brasil, o pau tá comendo, né? O Barroso, na sua saída aí do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não poupou crítica e soltou todos os bichos que podia em cima do presidente Jair Bolsonaro. Mas tem também aqui, seria uma notícia muito preocupante, o Augusto Aras tomou uma atitude também que deixa aí o Senado e o Judiciário em pé de guerra. Muitos comentam que deve ser pedido impeachment de Aras. Será que vai ter força pra isso? Não sei, hein? Até que o Aras, a última aprovação dele foi por pouco, foi o filho da navalha. E ele conseguiu porque prometeu muita coisa pra muita gente que não cumpriu. Então não sei, pode acontecer impeachment sim, né? Pode acontecer. Eu vou trazer todos os detalhes pra você agora. Deixe bastante curtida nesse vídeo e não esqueça que você é o mantenedor desse canal. Vamos direto aos fatos, vamos direto ao assunto. E como sempre estou fazendo aqui, atualizando vocês das notícias internacionais, especialmente do caso da Rússia e da Ucrânia. Olha só essa notícia que está bombando hoje no mundo. Olha aí, ó. Em minhas tensões sobre a Ucrânia, o Putin realizará testes militares. Olha isso daí. Eu não vou nem dizer o resto pra não acontecer uma queda no vídeo, né? Olha aí, ó. Com pontinho, pontinho, né? Nesse sábado. Então o que acontece? O objetivo, como todo mundo sabe, é fazer, criar tensão. É o que o Putin está fazendo. O Putin disse que iria retirar tropas. A OTAN, Estados Unidos, disse que, pelo contrário, eles mandaram mais tropas. O Putin novamente anunciou retirada de tropas. E agora anuncia esse movimento que vai acontecer amanhã. Ou seja, o Putin diz aí que está aguardando os Estados Unidos se dobrar. Se ajoelhar para a negociação que o Putin quer. E se os Estados Unidos não fizer o que a Rússia quer, a Rússia disse que irá reagir. É o que a Rússia disse. E olha que a situação, na situação russa e Ucrânia, sobrou também para o presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos puxou a orelha do presidente Jair Bolsonaro. Porque o Brasil agora está com assento no Conselho de Segurança da ONU. E os Estados Unidos esperavam do Brasil que o Brasil se importasse contra a tentativa da Rússia de entrar na Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro, em seu discurso diante do Putin, demonstrou solidariedade à Rússia. E não à Ucrânia, que é o país menor. Então, Estados Unidos diz. Está aí, ó. Solidariedade de Bolsonaro à Rússia. Disse aos Estados Unidos. Mina diplomacia internacional para evitar conflito na Ucrânia. Diz os Estados Unidos. Então, está aqui, ó. O Brasil parece ignorar a agressão armada por uma grande potência contra o vizinho menor. Então, os Estados Unidos disse que o discurso do Bolsonaro daria força e legitimidade ao Putin para entrar na Ucrânia. É, pessoal. Complicado. Com toda certeza, isso deixa o Brasil muito perto da Rússia, muito perto da China, isolado de demais nações. A visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia poderia acontecer normalmente, tá? Poderia acontecer, poderia. Mas esse discurso acabou dando ruim, tá? O discurso que o Bolsonaro fez não foi bom, tá? Então, já deixa isso aí registrado para todos vocês. Vamos aqui no assunto que eu quero comentar com vocês, é que é sobre o Hugo Armando Carvajal. Mas antes de eu comentar sobre o Carvajal, que será ouvido pelos Estados Unidos na Espanha, eu quero comentar com vocês aqui sobre o Alex Saab, que é um que já está na mão dos Estados Unidos e fez delações muito pesadas essa semana, delações que estão fazendo barulho no mundo inteiro. E o El País trouxe aqui uma informação, ó. Maduro permanece em silêncio sobre colaboração de Alex Saab com o DEA. Porque o Alex Saab disse que tinha um acordo com os Estados Unidos há muito tempo. Ele entregava informações da Venezuela. Olha, o chavista que se manifestaram garante que é falso, que é um truque dos Estados Unidos. Então, tá aí, ó. Nicolás Maduro permanece em silêncio durante as primeiras horas, após as novas revelações sobre o caso do empresário colombiano Alex Saab, que indicam que ele era informante do DEA. Gente, o DEA, guarda isso aqui, porque o DEA é muito importante. Administração de Narcos, pontinho em pontinho dos Estados Unidos. Desde 2018, é um golpe contra a narrativa que foi construída pelo chavismo, que defende desde sua investidura como diplomata. Tido o que lhe foi dado seis meses depois de ser preso em Cabo Verde, em junho de 2020. O Austin, por sua vez, o considera um ator fundamental para desventar a corrupção do governo venezuelano, já que apontado como suposta figura de proa, olha aí, para altos cargos no ambiente do presidente, operador financeiro, em seu mais crítico, quando passou a ser cercado por sanções. Então, o Alex Saab está preso, né, tá aí, ó, nos Estados Unidos, está abrindo o bico e disse que foi ameaçado pelo Maduro. Então, fez já uma conta aqui, ó. Os tribunais dos Estados Unidos, Espanha e Andorra, são acusadas outras acusações relacionadas à corrupção chavista das últimas décadas, o que deixou um enorme buraco patrimonial no país petroífero. Uma delas é de Alessandro Andrade, acompanhante de Hugo Chaves e tesoureiro da nação, condenado em 2018 a 10 anos de prisão por lavar quase um bilhão de bolívaros em propina. O ex-funcionário, que obteve uma pena reduzida por ter oferecido informações à Justiça Norte-Americana, entregado alguns bens, foi libertado essa semana. Olha aí, um foi libertado, demonstrando que os Estados Unidos, sim, está fazendo acordos de, premiando, né, a delação premiada, se for tudo comprovado. O ex-chefe de inteligência, Hugo Carvajal, e outros tesoureiros, o Cláudio, é... E a outra ex-tesoureira, Cláudia Dias, aguarda extradição para os Estados Unidos. Os dois estariam em Madrid, tá? Que seria a ex-tesoureira aí do Maduro e o Hugo Armando Carvajal. O que que acontece, pessoal? Nós vamos entrar aqui na situação, na história do Carvajal pra vocês, mas já quero passar pra vocês o seguinte, o governo da Espanha, o governo da Espanha mudou totalmente a sua postura e passou a atuar em defesa da permanência do Carvajal na Espanha depois da visita de Hugo da Silva na Espanha. Então, quando o Luiz Anácio da Silva fez aquela visita à Espanha, e todos vocês ficaram sabendo, tá? Aquela visita não foi de graça, não. Tá aí, ó. Aqui tá as imagens, né? Esse que é o primeiro da Espanha, ele é da Silva, com um papelzinho na mão. Na verdade, estavam acertando um acordo para que o governo da Espanha mantivesse Hugo Carvajal na Espanha, dificultasse a extradição dele para os Estados Unidos. E é o que tá sendo feito na Espanha, tá bom? Vamos aqui agora para o jornal da Venezuela, que tá trazendo uma informação, que é a informação que eu trago pra vocês, que Hugo Carvajal vai permanecer na Espanha, é o que eles estão dizendo, que o governo vai manter, mas que mesmo na Espanha ele será ouvido pelos Estados Unidos. É a notícia que eu trago de capa aí pra vocês, né? O título básico. Vamos aqui nesse momento. Olha aí, ó. Aqui, esse jornal é um jornal muito importante, tá? O pessoal da oposição hoje dentro da Venezuela. E tá aí eles comentando, né? Olha aí, ó. O apoio permanece na Espanha. O apoio, né? Fica na Espanha. A pergunta. Aí a resposta. Sim. O governo espanhol prefere assim, porque poderá investigar muito mais a fundo as informações que os militares venezuelanos revelaram em seu diário de cativeira em Madrid, enquanto preparam sua possível extradição para os Estados Unidos. A extradição dos Estados Unidos não está descartada, porque a Suprema Corte decidiu a extradição. Agora, o governo Biden fará um apego ao governo da Espanha para que os agentes do DEIA, tá, pessoal? DEIA, DEIA. Mais conhecido, né? Como DEIA. Que estão sediados na Espanha. Que a maioria dos países tem uma sede do DEIA, tá? Façam as perguntas pertinentes que interessam ao governo dos Estados Unidos. Aparentemente, os americanos preferem esse arranjo, porque assim podem comparar suas declarações, a do El Poio, com as do Major General, o outro que já está preso, né? O Crívia Cordoones, detido em uma prisão em Nova Iorque após ser extraditado da Colômbia, após uma operação militar fracassada contra o regime de Maduro. Então, o que que acontece? Estados Unidos tem várias figuras importantes do governo do Maduro já nos Estados Unidos, né? Tem o Crívia Cordo, tem o HF Saab, tem outros aí, um que acabou de entregar todo o documento que tinha, Estados Unidos liberou, e agora Estados Unidos vai até o Hugo Armando Cavarral, porque era o chefe de inteligência e contra-inteligência, para comparar as informações, para os Estados Unidos agir diante das provas, das evidências que tem. Diante dessa ação do governo da Espanha, tentando manter o Hugo Armando Cavarral no território da Espanha, a gente não sabe o que que o Hugo Cavarral irá contar. Talvez ele fique econômico, tá? Diante dessa proteção que ele está recebendo de alguém, provavelmente dentro da Espanha, para impedir a sua extradição. A gente sabe que o Cavarral denunciou o partido Podemos, né? Na Espanha. E o Podemos é apoiador direto do primeiro-ministro, é um partido com força dentro da Espanha, e a oposição está indo com tudo para cima do Podemos, pedindo investigação e já está nos tribunais. Agora, as denúncias do Hugo Cavarral estão trazendo muito efeito. Você vê a situação aí da Cristina Kirchner, eu trouxe alguns dias desses para trás para vocês, que a Cristina Kirchner muito possivelmente cairá agora, porque são muitas denúncias comprovadas, muito documento, e a Justiça da Argentina está fazendo uma colaboração com a Justiça da Espanha, para ter acesso a todos os dados, para botar para correr as investigações aí contra a Cristina Kirchner, que é a vice-presidente da Argentina. Então, é uma situação muito séria. O Hugo Cavarral denunciou o Evo Moraes, denunciou o Luiz Inácio da Silva. Agora você vê, a Espanha mandou um grupo ouvir o Hugo Cavarral na cadeia, a Itália mandou um grupo ouvir o Hugo Cavarral na cadeia, a Argentina mandou um grupo ouvir o Hugo Cavarral, e os Estados Unidos agora vai ouvir o Hugo Cavarral. Mas o Brasil não manda ninguém ouvir o Hugo Cavarral. A questão é, quando a Justiça do Brasil mandará alguém ir até a Espanha ouvir o Hugo Armando Cavarral, e nacionalizar essas denúncias que são muito importantes. Então, pessoal, eu deixo essas informações aí do Hugo Cavarral para você, qualquer nova informação eu estarei trazendo para vocês. Mas a tendência agora é a ideia ouvir o Hugo Cavarral na prisão em Madrid. Bom, vamos aguardar que quando sair informação eu estarei trazendo para todos vocês, mas com toda certeza a PTzada no Brasil fica desesperada diante de uma notícia como essa. Vamos agora aqui para as notícias nacionais, porque o Augusto Aras tomou uma atitude que vai trazer muita pressão sobre o Augusto Aras. Sobre a questão do Augusto Aras ter rejeitado as denúncias da CPI da pandemia e dito que não havia provas, já há um movimento dentro do Senado pego o impeachment do Augusto Aras. Agora que o Aras se pôs contra uma decisão da própria PF, porque a PF disse que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes ao divulgar um documento que tinha segredos, que não podia ser divulgado. A PF disse que o Bolsonaro cometeu crime. O Aras disse que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum e pediu arquivamento. Então, ele aumenta a ira sobre ele. Então está aqui, Aras descarta a acusação de crime, de desobediência contra Bolsonaro no STF. Então está aqui a questão do Bolsonaro não ter comparecido à audiência no STF e também do Bolsonaro ter pego o documento que tinha sigilo e o Bolsonaro ter liberado abertamente. Então, todos sabem o que aconteceu sobre essa situação. Então, a tendência, pessoal, é o Aras sofrer mais pressão agora e pode acabar sofrendo impeachment. É difícil ver. A verdade, nós nunca vimos aí. Acho que só teve o ministro do STF impeachment há muito tempo atrás. Isso é difícil de acontecer. Teve os que foram removidos durante o período, afastados durante o período do regime militar. E procurador tirado por impeachment é difícil. Agora parece que vai aparecer aí um procurador que pode ser, sim, removido por impeachment. A verdade é que a ira contra o Aras no Senado só aumenta e o Senado teria força, sim, para ocasionar o impeachment do Augusto Aras. Pressão não vai faltar em cima do Augusto Aras a partir de agora. Tá bom? Vamos aqui que eu vou trazer para vocês um momento agora do discurso do ministro Barroso, que ele solta todos os bichos em cima do presidente Jair Bolsonaro no seu discurso de despedida do Tribunal Superior Eleitoral. É um assunto também que está correndo o Brasil. Vamos ouvir aqui nesse momento. Olha aí. Nos últimos tempos, a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes, que incluíram comparecimento à manifestação na porta do comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes, com claros propósitos intimidatórios. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes, com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal, em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Júlman. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. 5. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam. 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa, entre outras. 7. Num mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reescendendo a fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições, passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global relevante. 8. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo, e nos eventos multilaterais, vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente e desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Em reação às estratégias antidemocráticas, o TSE, para além dos pronunciamentos incisivos de seu presidente e outros ministros, tomou uma série de medidas concretas. Pessoal, vou parando aqui porque, olha, duríssimo o discurso do Barroso. Barroso citou muitos fatos aí que eu não vou nem comentar por causa do tempo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu não gosto quando o Barroso comenta sobre o Trump, quando ele dá esses negócios sobre o Trump, porque, no meu entender, o Trump foi ótimo para a economia dos Estados Unidos, o Trump foi um presidente conservador e indicou ministros para a Suprema Corte dos Estados Unidos, conservadores, foi apoiado pela família. Esse negócio que o Trump nunca usou as Forças Armadas para fazer joguinho nenhum. O Trump é totalmente diferente. Então, eu não gosto quando atacam o ex-presidente Donald Trump, porque eu vejo uma postura diferente no Trump. Tá ok? Pessoal, obrigado aí o carinho da audiência de todos vocês. deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e não esqueça que você é um atendedor desse canal. Fiquem doce com Deus. Fui!